O corpo de bombeiros foi chamado para socorrer os dois homens que se acidentaram na Avenida São Paulo, próximo aos correios da Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. José Márcio Carlos Brito, de 22 anos, morreu na hora. Lucas Pereira de Moraes, de 23 anos, que pilotava a moto, ficou ferido e foi levado consciente para o Hugo. A namorada do motociclista que morreu ficou desesperada e precisou ser amparada por amigos. Muitas pessoas ficaram aglomeradas, acompanhando o trabalho da polícia. Era por volta de 7 horas da manhã. O semáforo estava fechado, com carros e motos parados. Segundo testemunhas, os dois homens surgem naquela moto azul. Eles tentam passar em meio aos veículos. Primeiro, batem nesse carro preto. Em seguida, em uma outra moto que estava um pouco mais à frente. Eles perdem o controle e vão ao chão. José Márcio era o dono da moto, mas no momento do acidente, ele estava na garupa. A gente estava bem devagarzinho aqui, eu estava bem na curva. E eu só senti um impacto no meu carro. E aí eu parei. Quando eu vi, já tinha dois motoqueiros caídos, mais a menina da bis. Eu acho que ele estava correndo muito, porque eles bateram em três carros e bateram na moça da bis também. E infelizmente um deles veio a morrer, o outro foi para o hospital. A jovem que estava na moto atingida machucou uma das pernas. Ela também foi levada pelos bombeiros ao hospital. A polícia técnico-científica periciou o local, a polícia militar fez a segurança da área e agora a polícia civil vai investigar as causas do acidente.